Música Nesta quinta-feira os parlamentares discutiram o projeto que cria uma sala de uso exclusivo para o atendimento especializado e humanizado a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência física e sexual dentro dos postos regionais de polícia técnico-científica do Estado. A chamada Sala Lilás deverá contar com uma equipe multidisciplinar e equipamentos para a realização do exame pericial. Ao todo, o Rio de Janeiro conta com postos de polícia técnico-científica em 19 municípios, porém em apenas seis deles existem a Sala Lilás. O projeto assinado pelos deputados subtenente Bernardo, Marta Rocha, Tia Ju, enfermeira Rejane, Franciane Mota, Zeidã e Rosane Félix foi aprovado e vai a sanção ou veto do governador. Ter ali uma enfermeira, ter ali uma assistente social, isso sem dúvida nenhuma vai dar um amparo a essa mulher, um acolhimento e vai permitir que a realização do exame de corpo delito também seja mais preciso, né? Uma vez que a mulher vai estar em condições mais tranquilas para a realização do exame. Unidades de saúde pública do Estado podem ter isenção de ICMS nas contas de energia elétrica. O objetivo principal é desonerar parte do custo das unidades de saúde pública que integram a rede SUS. A proposta assinada pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha foi aprovada e segue para análise do governador. Com essa isenção de ICMS, nós vamos poder pegar esse dinheiro que antes pagava a conta de luz, que está entre 15% e 17%, e investir na própria unidade. É isso que nós queremos. Toda a rede do SUS vai ser contemplada. A isenção do ICMS vai dar garantia de mais investimento para a da saúde. Uma área tão carente, tão necessitada, que nós vivenciamos a realidade da questão da Covid, da pandemia, e hoje nós estamos vendo a realidade dura e cruel da população que não consegue atendimento. Médicos brasileiros com diplomas expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior poderão ter seus currículos validados pela UERJ através do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação de Medicina do Mercosul, o ARCOSUL. A medida apresentada pelo deputado Rosenberg Reis vai abranger as instituições dos países do Mercosul que participaram do acordo homologado pela própria organização entre os Ministérios da Educação de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. Através desse sistema, o processo de revalidação dos diplomas se dará de forma simplificada, com a verificação da documentação comprobatória da diplomação do curso no prazo máximo de 60 dias. A proposta recebeu oito emendas e retornou para análise das comissões. O médico daqui é o médico de lá, por que o argentino tem médico? Por que não pode clinicar aqui no mesmo continente, dentro do Mercosul? Então é muito importante dar oportunidade ao filho do trabalhador poder fazer uma faculdade na Argentina por dois mil reais. Então qualquer cidadão, qualquer trabalhador vai ter condições e vai poder dar um diploma, custear um diploma para o filho no curso de medicina, que é tão importante que o Brasil precisa de mais médicos. Campanha de conscientização e combate à violência psicológica praticada contra a mulher pode ser criada no Rio. A proposta, apresentada pelos deputados que participaram da CPI do Feminicídio na LERJ, prevê a confecção e distribuição de materiais de divulgação sobre os crimes incluídos no rol da violência psicológica e as formas de denunciá-los. O texto recebeu onze emendas e retornou para análise das comissões. Ter uma campanha permanente faz com que o tema seja debatido, que as pessoas possam olhar com outros olhos a situação de vulnerabilidade dessas mulheres, além disso, da gente propor políticas públicas para que a gente possa atacar de frente a questão da violência psicológica. O deputado delegado Carlos Augusto apresentou proposta para que o governo do Estado passe a integrar para fins de cálculo das gratificações dos agentes de segurança o período entre os dias 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. O novo percentual de gratificação, caso aprovado, passará a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2022, sem gerar direitos a pagamentos retroativos. A proposta recebeu três emendas e saiu de pauta. Uma campanha estadual de conscientização para o descarte correto de lista eletrônico pode ser criada no Rio. A proposta apresentada pelo deputado Daniel Librelon tem a finalidade de orientar a população de forma atualizada sobre a maneira correta de se desfazer desses produtos e alertar sobre a gravidade e os danos que podem ser causados à saúde e ao meio ambiente. O texto aprovado ainda retorna ao plenário. O programa Legislaqui, portal em que a população pode sugerir a criação de projetos de lei através de um aplicativo da LERD, será alterado. A proposta apresentada pelo deputado André Siciliano diminui o número de assinaturas necessárias para que o projeto apresentado pela sociedade seja protocolado na LERD, de 12 mil assinaturas para apenas 2 mil, num período de até quatro meses. O projeto de resolução aprovado vai à promulgação. Já a deputada Lucinha quer proibir a utilização e a venda de alimentos ultraprocessados em cantinas das escolas públicas e particulares do Rio. São considerados ultraprocessados vários tipos de biscoitos, sorvetes, chicletes, barras de cereal, salgadinhos de pacote, refrigerantes, entre vários outros. O texto prevê penalidades para quem descumprir a regra, que vão desde multas até a perda do alvará de funcionamento. O texto, aprovado em primeira discussão, ainda retorna ao plenário. Nós estamos querendo preservar a saúde das nossas crianças e dos nossos jovens. Não só da rede pública, mas também da rede privada. Porque esses embutidos, salsicha, linguiça, aqueles biscoitos coloridos, faz o mal danado. Já está comprovado, nós temos um número muito grande de crianças com obesidade, devido a essas guloseimas todas, balas, biscoito, jujuba, sorvete, que não tem nutriente nenhum. Então nós queremos resguardar a saúde das nossas crianças. Unidades da Faietec e dos Centros de Geração de Emprego e Renda do Estado podem passar a ter que reservar 30% do total de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social e desemprego. As vagas serão destinadas aos cursos de qualificação profissional e de formação inicial e continuada. A proposta, apresentada pela deputada Célia Jordão, recebeu cinco emendas e retorna para análise das comissões. Uma subsecretaria estadual de prevenção de calamidades e desastres naturais pode ser criada pelo governo. O texto autorizativo é assinado pelos deputados Carlos Macedo, Tiaju e Daniel Librelon. Caso criada, a subsecretaria ficará responsável por superestimar cenários de risco máximo de forma específica, como queimadas, alagamentos, desabamentos, deslizamentos, entre outros, atuando de forma incisiva no combate e promovendo ações para diminuir os impactos. O texto recebeu oito emendas e retornou às comissões. Já não dá mais para se falar assim, olha, choveu hoje o que se esperava por todo o período. Tem que haver uma prevenção, tem que haver uma subsecretaria. Isso, inclusive, nós já conversamos com o governador Cláudio Castro, dedicada tão somente a mitigar as possíveis calamidades oriundas das intempéries. Não é a primeira vez que acontece essa situação em Petrópolis. Já aconteceu antes em outros municípios da região serrana. E eu tenho certeza que isso vai nos ajudar muito a mitigar os problemas. O município de Macaé, na região norte do estado do Rio, pode ser incluído no regime de tratamento tributário especial. É o que determina o projeto apresentado pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano. O objetivo da proposta é estimular o crescimento econômico do estado através do incentivo à instalação de polos industriais nos municípios fluminenses. O texto aprovado segue para análise do governador.